E agora vamos tentar algo mais ambicioso para dois septuagenários. Vamos falar do futuro. Na nossa idade, eu penso que esta pergunta é mais fácil de todas, não é? Na nossa idade nós dizemos o que queremos sobre o futuro e já ninguém, em princípio, nos vai pedir contas. Mas como é que tu vês? Por exemplo, eu lembro-te de ouvir em entrevistas, não é? Vai divertir-te com as nossas nostalgias, não de imortalidade, mas dos cento e cinquenta, dos cento e setenta, etc, etc. O que é que tu achas? Não sei, portanto, vamos ver, o cancro, por exemplo, em Portugal, vai continuar a aumentar, porque nós estamos a ficar cada vez mais velhos e aumenta com a idade. E vamos ter cada vez mais cancros dos mais variados, portanto, não é de um tipo especial e é homens e mulheres. E é interessante porque nós já estamos a morrer menos do que morríamos de cancro. Portanto, não há nenhuma razão para pensar que nós, que vamos ficar muito mais velhinhos e com muito mais vezes com cancros, nós não vamos morrer de cancro. E vamos morrer de falência do sistema, infecções, velhice. E, portanto, muitos de nós até vão, entre aspas, colecionar mais do que um cancro. Mas muitos, vamos morrer de falência, há muitos, e a gente sabe isso das autópsias de velhinhos, é impressionante. Portanto, nós vamos ter mais e, portanto, o futuro isso é indiscutível. Qual é o que está a acontecer nos países muito civilizados? É aquela ideia de que nós devemos ir à procura dos cancros pequeninos, porque hoje em dia a imagilogia é extraordinária e a gente consegue ver isso. Antigamente eu só havia na autópsia, agora eles vêm. O que é que se passa? Nos países, alguns países têm uma atitude muito mutilante. Portanto, porque vão para lá. Sim, senhor, então a gente tem um nódulo, faz uma biópsia, faz o diagnóstico de cancro e faz a mutilação do órgão, ou total ou parcial. O Japão, agora voltando, é engraçado que estás agora a falar nisso, é o exemplo melhor. O Japão proibiu. O Japão proibiu que em coisas pequeninas alguém enfia, a não ser que haja razões ou familiares, ou razões outras clínicas, se há um achado ocasional de um nódulozinho pequenino do pulmão, ou da próstata, ou da tiroide, ou da mama, é um nódulozinho pequenino, é um velhinho ou uma velhinha, qual é o que eles dizem? Venha cá daqui a seis meses e vamos ver se esta coisa está a crescer. E se aquilo não estiver a crescer, não fazem nada. E, portanto, o Japão é de longe o país onde mais está a estimular aquilo que eles chamam de observar com atenção, seguir. Eu tinha lido isso em relação à próstata, por razões outras, não é? Também, claro. Mas está-se a acontecer no pulmão, na mama, na tiroide. E, portanto, corrija-me se eu estiver enganado, que é, melhorando muito a capacidade diagnóstica, é preciso bom senso, porque isso pode levar a uma hiperintervenção. Ou sobre-diagnóstico. Ou sobre-diagnóstico, não é? Até a palavra sobre-diagnóstico é infeliz, porque não é, de facto, é um cancro pequenino. Portanto, não é um sobre-diagnóstico. O que é um sobre-tratamento? E, portanto, há um futuro, digamos, que estavas a perguntar-me o que é o futuro. Esse é o futuro dos velhinhos e é o grande número. Vai aumentar, não vai dar chatices e as pessoas têm que ter muito bom senso, para não saltarem para tratamentos. Pelo lado, agora, das pessoas, das crianças, nós não estamos a aumentar o cancro nas crianças, ao contrário do que se diz. O que a gente agora passou a fazer diagnóstico e está a ter muito bom tratamento e, portanto, não há problema. Não é para nós um problema. Hoje, temos capacidade de fazer diagnóstico precoce e muito bem. Qual é que continua a ser o nosso problema? É o adulto jovem que tem um cancro que é geralmente agressivo, que é avançado e é este é o tal que precisa agora da quimioterapia mais sofisticada, biológica, imunoterapia e processos de articulação. E aí também se está a melhorar muito. Agora, não se está a curar. Portanto, onde eu quero chegar é que nós estamos a melhorar muito a sobrevida de doentes que têm doenças mortais porque têm cancros avançados em adultos jovens. São difíceis de tratar, mas todos os anos melhora-se. Portanto, o cancro vai... Se eu tiver que identificar uma coisa que não me assusta, é o cancro. E a mim o que me assusta são as doenças neuropsiquiátricas. Percebes? Oh, Manu, pronto, eu te ia dizer para não ameaçar a minha sobrevida que íamos ter que terminar. Mas agora vou-te dizer de outra maneira. Isso não te deve assustar. Para que é que te serve o teu amigo? Qualquer problema nessa área, tu sabes, é chegares à minha casa e pronto. Manual cancro. Está bem, eu compreendo perfeitamente. Pronto, como eu te dizia, para proteger a minha sobrevida com quem está a filmar neste momento, vamos ter que terminar. É, como diziam os antigos gregos, não direi nada da gratidão com que te recebi aqui e do não menor prazer. Até à próxima. Até à próxima. E nós também. Até à próxima. Até à próxima. Tchau.